Marvel's Midnight Suns é aquele tipo de ideia que parece casar perfeitamente. Pegar os principais heróis da Marvel e o design de combate de X-Con e colocar isso num novo jogo. Mas que pode muito bem dar muito certo ou muito errado, se essa ideia for conduzida pela desenvolvedora errada. Como será que o resultado foi nesse experimento? Eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Marvel Midnight Suns. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e deixar os seus comentários do vídeo se você gostou do jogo ou se pretende jogá-lo, tá legal? Em Marvel Midnight Suns, você controla um grupo de heróis composto pelos Vingadores e pelo Midnight Suns para enfrentar as forças demoníacas de Lilith e o antigo deus Keton. Para tanto, os heróis recrutam ninguém menos que Hunter, o filho da Lilith, responsável por selá-la séculos antes. E assim uma batalha de proporções épicas começa. Como dito no início dessa análise, Midnight Suns é um jogo de estratégia e RPG, onde você controla os heróis da Marvel num tabuleiro de guerra, enfrentando os mais diversos inimigos, como os soldados da Hydra e vilões, que ganharam novos poderes graças à influência da vilã do jogo. O jogo começa bem lento, com um monte de cutscenes e explicações, que acabam fazendo a experiência inicial ser meio arrastada. Você aprende a lutar contra inimigos e descobre que o sistema de combate é baseado em cartas de técnicas. Cada herói possui oito delas, que vão sendo melhoradas ao longo do jogo, além de novas que também são obtidas para variar o seu arsenal de ataque e defesa. Além disso, a movimentação no tabuleiro serve mais para você usar partes do ambiente para atacar os inimigos, do que para se posicionar, já que você pode atacar qualquer inimigo em todos os turnos, independente de onde o seu personagem estiver no cenário. Ao todo, você controla três heróis por missão, e enfrenta uma quantidade bem maior de inimigos, já que cada turno, novos vilões, geralmente soldados, mas às vezes algum vilão mesmo ou outro, aparecem para você dar cabo. No fim das contas, o combate de Midnight Suns é bem divertido, e também um pouco sacana, já que ele apresenta algumas missões bem fáceis a princípio. Mas quando você acha que entrou numa zona de conforto, e que vai atropelar todo mundo pela frente sem precisar pensar muito, o jogo vai lá e joga você numa daquelas missões em que tudo tem que dar certo para o seu grupo sair de lá com vida. Felizmente, o jogo não apresenta o esquema de morte permanente de X-Con. Se um herói ou heroína é incapacitado durante o combate, você vai poder usar uma carta para reviver essa pessoa e continuar usando ela sem prejuízo nenhum no combate. A única coisa que acontece é que a sua nota na missão abaixa. Como é de se imaginar, cada herói possui suas habilidades próprias, e alguns são mais úteis do que os outros. Personagens como o Homem de Ferro e o Capitão Marvel, por exemplo, são bons em causar dano. Personagens como o Homem-Aranha se alternam entre causar dano e impedir que seus inimigos ataquem. Além disso, o Hunter possui habilidades de combate e também de cura, para dar suporte ao seu grupo inicial. Para avançar no jogo, você vai completando as missões da campanha principal, onde você desbloqueia os novos heróis e enfrenta vilões clássicos, como o Venom e o Dente de Sabre, e também missões extras, que servem para você coletar recursos para melhorar não só os seus personagens do seu esquadrão, mas também a base onde os Midnight Suns e os Vingalores se estabeleceram para enfrentar essa ameaça. Nessa base, uma parte importante do jogo acaba acontecendo, já que você pode aumentar a ligação do Hunter com os outros heróis do seu esquadrão. Para isso, você pode fazer diversas atividades, como socializar com eles, aconselhá-los em seus problemas, treinar com eles e assim por diante. Conforme o seu nível de ligação com o herói aumenta, vocês ganham bônus em batalha, como poder causar mais danos e usar combos ligados uns aos outros. Essa parte do jogo demora um pouco para engrenar e para ser explicada, mas quando isso acaba acontecendo, acaba sendo uma das melhores partes do jogo com toda certeza, já que ela funciona mais ou menos análoga à parte de administração de base e da crise mundial em XCOM. Além da socialização, você ainda pode mandar os heróis em missões solo, treinar para ficar mais forte, comprar itens para a batalha, participar de clubes que desbloqueiam novas recompensas, explicam mais sobre a história de cada um dos personagens do jogo e assim por diante. É impressionante o tanto de conteúdo que Midnight Suns possui, e o tanto de cuidado que foi colocado no desenvolvimento dessa parte. Aqui, ainda vale falar sobre um ponto bem legal da história, que é o Hunter. O personagem é customizável e, conforme a história do jogo avança, você tem diversas respostas que pode dar aos personagens do jogo, e o próprio Hunter possui uma escala de escuridão e luz, que, dependendo das ações dentro do jogo, podem te tornar um cara legal ou um anti-herói, que foi revivido contra a vontade e que quer se livrar da Leaf o mais rápido possível sem precisar lidar com os aliados dele. Dependendo do lado em que você pende, suas habilidades de uma área ou outra acabam ficando mais poderosas, e assim você pode ter um personagem mais ofensivo ou um personagem que joga para o time. Graficamente, Midnight Suns não vai deixar ninguém impressionado. O jogo tem gráficos que funcionam bem para o estilo de jogo, e que ficam bem legais dentro do que ele se propõe, mas que está longe de ser um espetáculo visual, tipo a contrapartida dos mesmos heróis do cinema. A tradicionária do jogo também é boa, e a dublagem ficou bem legal. Felizmente, o jogo vem com legendas em português, para quem não tem total compreensão do inglês entender como ele se desenrola. Mas e aí, Marvel Midnight Suns vale a pena? Marvel Midnight Suns é um jogo muito melhor do que eu esperava que ele fosse ser inicialmente. Apesar do começo lento, o jogo abre para um esquema de RPG estratégia que lembra XCOM, mas sem aquela dificuldade brutal e punitiva do irmão mais velho da Firaxis. E sim, com um jogo gostoso de se jogar, e com diversas atividades paralelas, para não ficar só naquele repeteco de batalha, pesquisa e batalha. O resultado disso é um bom jogo, que certamente vai agradar quem é fã dos heróis da Marvel, e também que tem uma boa chance de divertir quem jogou só mais um turno por horas e mais horas de XCOM. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Marvel Midnight Suns. A nota do jogo é 8,5, tá legal? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários aí, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho